Em publicação oficial nesta quinta-feira, 21 de dezembro, a Câmara Municipal de Piancó abriu concurso público para o preenchimento de quatro vagas na administração legislativa, assistente administrativo, assistente legislativo, porteiro e auxiliar de serviços. Os níveis são fundamental e médio. A empresa responsável pela realização do concurso é a Educa, assessoria educacional, e o período de inscrição é das oito horas deste dia 22 de dezembro até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 de janeiro de 2024. O site da organizadora é o www.educapb.com.br, onde é possível ter acesso ao edital e todas as informações sobre o certame. O concurso da Câmara é aberto menos de dois meses depois do certame fracassado da Prefeitura de Piancó. O atual prefeito abriu o concurso, publicou o edital e, dias depois, tudo foi cancelado sem uma justificativa convincente do município, motivando críticas e questionamentos contra o gestor municipal na cidade e em toda a região. Não é a primeira vez que a gestão dos galdinos age dessa forma. Prejuízo para muita gente e desmoralização para a Prefeitura. Prejuízo para muita gente e desmoralização. Prejuízo para muita gente e desmoralização.